Olá, tudo bem? Dupla estimulação. Você sabe o que é a dupla estimulação? Você sabe como funciona? Nesse bate-papo número 51 da fertilidade, nós vamos discutir todos os detalhes. A dupla estimulação é quando nós queremos conseguir óvulos duas vezes no mesmo ciclo. E quais são os detalhes de tudo isso? Vamos discutir amanhã qual é o tipo de tratamento que eu uso em uma fase, qual é o tipo de medicamento que eu uso, qual é o medicamento que eu uso na segunda, preciso ter um espaço entre os outros. Será que tem diferença nos embriões que eu vou conseguir numa fase e na outra? Eu posso transferir esses embriões? Posso transferir durante essa fase? Bom, tudo isso nós vamos discutir. A dupla estimulação é um tratamento que nós estamos fazendo atualmente em alguns tipos de pacientes, em algumas situações. Sempre vamos ganhar tempo e vamos obter um número maior de óvulos do normal. Mas bom, todos esses detalhes vamos discutir nessa sexta-feira, às 7 horas da noite, aqui ao vivo. Estou colocando o link para você mandar suas perguntas. Compartilhem e espero vocês às 19h. Tchau, tchau. Até mais.